saiu mais um pedido agora, passei uma pizza meia brócolis 2 sem bacon, meia portuguesa já preparei o brócolis, a ervilha já está aqui, está tudo certinho já para fazer ela o forno está chegando na temperatura ainda o movimento agora está bem tranquilo, não pode sair um atrás do outro não tomara que saia mais algum depois desse, enquanto eu estou fazendo esse ou logo depois porque aí eu já desligo o forno e já saio eu gosto de movimento assim, sabe quando um sai mais atrás da outra você está terminando de fazer um, mas sai mais um se saísse um pedido, podia ser até de 2 ou 3 pizzas a cada 25 minutos, acho que seria bom que aí dá tempo de entregar, voltar e entregar de novo, isso se não for um lugar muito longe acho que seria bom assim, de 25 minutos, saísse mais um pedido como é assim bacon, eu cobrei o preço da portuguesa que é um pouquinho mais barato, que aí não sai injusto né, já que é sem bacon vou colocar o molho, tem cada molho que eu vejo nas pizzarias por aí que eu fico misericórdia mas às vezes o meu molho também já foi feio né, então não posso falar nada vou colocar o brócolis aqui eu até peguei um pouquinho mais de brócolis, porque nossa, eu fiz o brócolis e parece que ficou tão pouco tem marca que às vezes parece bem cheio de água, aí quando descongela fica menos aí para ficar uma quantidade boa eu peguei um caulezinho a mais, mas ó, ficou bom aí eu perguntei se podia colocar água frita, falou que sim, aí eu preciso encher meu negócio de sal, que é a hora enchi lá o meu salzinho, colocar aqui né, para dar mais um gostinho de brócolis olha a minha balança, oh meu deus enquanto eu fui lá pegar o saleiro né, vou colocar sal aí o nosso amigo, o servidor aqui, mandou mensagem no março, pediu uma pizza daí, deu certinho né, eu acabei de falar que eu queria que saísse mais um pedido e saiu vou colocar aqui 150 gramas de presunto né bem espalhadinho por cebola ele pediu aquela pizza pompeia que vai várias coisas junto só que eu vou ter que procurar, porque eu deixei meu papelzinho que estava escrito molhar, deve jogar fora pedaçou tudo vou colocar aqui o ovinho vou colocar esse outro pedaço aqui de ovo que tinha, porque o ovo está pequenininho aí já não fica nada para trás espalhar aqui e vou pegar aqui 150 gramas de noçá e aí e aí e aí E vou colocar do outro lado 150 de tatupi. Vou levar para o forno e já mostro o resultado para vocês. Saindo aqui a pizza, já coloquei o bacon da ponteia do março, agora é só preparar. Vou colocar aqui o orégano, porque a entrega que ele tinha ido fazer era aberta. Vou colocar o alho frito aqui em cima da de prócolis. Olha que linda essa pizza. Está tão cheirosa. Ficou assim. Meia brócolis, 2 sem bacon e alho frito e meia portuguesa. Vou fazer a pizza do março agora. Vai ser o borde tradicional mesmo. Meia calabresa, 2 com cebola e meia portuguesa. O bacon já está prontinho. É só fazer a pizza mesmo e depois colocar ele no final. Vamos lá. Ele sempre pede para colocar bastante molho, hoje ele não pediu, mas como eu já sei, eu vou colocar um pouquinho mais. Vou colocar aqui 100 gramas de presunto. Vou pegar 50 gramas de palmito. Eu não sei se é 50 ou se é 100, estou até na dúvida, eu não lembro mais, mas eu acho que é 100, eu acho que é 50, porque na Dom Carvalho, por exemplo, vai 80. E vou falar para o Júnior fazer o papelzinho para mim de novo. Vou colocar mais um pouquinho. 70 gramas. Agora a mussarela. 125 gramas, né? Esse aqui eu lembro que era 125. 25 gramas. Vou colocar agora o tomate. E vou fazer a parte de calabresador. Vou pegar aqui 150 gramas de calabresa. Às vezes funciona o botão de tará, mas está bem esquisitinho. 15 grаны. 15 gramas de sandeira. 15 grana. 15 grana. E vou cobrir aqui, né, com 150 gramas de catupí. Colocou 15 gramas. Pronto. E agora eu vou levar para o forno. A pinta saiu aqui, ó. Vou pegar o bacon agora para finalizar a ponteira. 100 gramas de bacon, tá, gente? Vou finalizar com o orégano. Fazendo o orégano. E ficou pronto. Bem bonito, agora é só esperar ele vir retirar. Saíram duas pizzas agora no iFood. Logo que o Márcio saiu, o iFood tocou. Daí são duas tradicionais. Uma meia brócolis, meia marguerita. E uma meia calabresa, meia frango, carpilha. Ah, esqueci de tirar o frango. Descongelar a lata. O Júnior tá tirando as folhinhas de manjericão pra mim, que eu tive que colher mais. Daí, enquanto isso eu vou fazendo a pinta. As duas vai ser embora de tradicional mesmo. Milho, eu já tenho a latinha aberta do outro pedido que tinha saído. A espécieira tá parada, por enquanto. Deixar aqui, Gabriel. O movimento tá caminhando, tá saindo bem da pinta que eu falei mesmo. Uma tá um tempinho, sai outro. Se eu quiser ficar a noite toda assim, não tá ótimo. Oi? Sim, que aí não atrasa, não vai isso no outro. Não fico doida. Não consigo trabalhar de boa, desde o prazo. Amanhã é domingo. Semana passada eu não fui na igreja porque eu não acordei, mas essa semana eu vou acordar. Acordei, mas eu não tenho dormindo, sem querer. Hã? Sete? Por que sete? Olha, o senhor disse que vai acordar sete horas da manhã pra assistir Fórmula 1, que aí eu vou acordar sete também. E é verdade, né? Porque depois ele acorda, não vou suprimir mais. Se for fazer barulho. Televisão. Eu tenho só no LED. Acordo qualquer coisa. Só quando eu tô muito cansada mesmo que não, mas... Geralmente... Acabou o meu molde. Vou pegar mais. Só pra outra que não vai descer. Fazer a minha planta aqui e aqui. Ó, o frango tá quente, tá certo, tá assim. Nossa. Vamos ver. Que maluco. Vou pegar aqui 150 gramas de churra. Deixa eu abrir aqui, ó. Goste de pôr um pouco antes e um pouco depois. Vou colocar aqui pra pegar 200 gramas. Tá aí, né? Tá aí, né? Tá aí, né? Tá aí, né? cebolinha finalizar com o restante do milho as vezes ficar preso um pouco de milho na parte de cima o mazericão aqui o esqueminha fui lá, peguei um pouco do molho que eu preparei hoje, ele ainda está meio quente mas daí a gente já usa assim mesmo esse molho já está mais avermelhado porque é outra marca, mas eu fiz da mesma forma, refoguei o alho e a cebola bati com mais tomate vou precisar pegar mais mussarela também aqui na geladeira aqui na geladeira que é daqui e já foi embora ó, saquinho de mussarela aqui, essa aqui eu ralei hoje, tá? e essa aqui que também estava aqui eu também ralei hoje, só que eu não deixo muita direto no pote porque fica fora da geladeira, né? Daí eu prefiro ir pegando aos poucos vou pegar aqui 300 gramas, que é quando precisar para a pizza inteira pizza pronta pizza pronta ó pessoal, vou deixar ela ali em cima do forno para ela não esfriar enquanto eu faço essa outra eu demorei um pouco mais para fazer ela porque eu tive que pegar o molho, né? Tive que pegar mais mussarela, daí foi o tempo da outra assar vou colocar aqui 150 cada lado esse lado aqui é marguerita, né? Vou colocar mais de parmesão 45 gramas, mais de parmesão tomate, olha como bonitinha essa fatia de tomate, parece uma florzinha eu gosto desse tipo de tomate para fazer pizza, porque aí a fatia fica bem bonita uma gracinha e vou levar para o forno agora, o bacon já está ali em cima do forno esperando aí depois é só finalizar um close aqui, ó da caipira e calabresa ó pessoal, vou pegar a última etiqueta para fazer da última pizza agora que saiu, né? Da de brócolis e completamos mais mil vendas toda vez que completa, né? mais um que vai embora de mil pizzas, eu fico pensando, caramba mil pizzas isso que a gente nem vende muito mas pensando assim, numa quantidade de tipo mil pizzas nossa mas é uma sensação muito boa, né? se Deus quiser, vai vender muito mais ainda aí eu vou pegar o novo, né? que eu tenho um fechado de etiqueta lá e vou pendurar aqui no lugar desse para começar a vender mais mil aí e enquanto eu estava aqui falando a pizza começou a sair aqui vou tirar aí ó, bonitona vou finalizar aqui com um beijo o orégano o ar frito na parte de brócolis, né? e o manjericão e o manjericão prontinho mais uma pizza pronta que vai sair para entrega e eu espero que o cliente fique muito feliz porque está com uma cara muito boa, hein? ó pessoal mais um pedido que eu acabei de montar aqui ó é para aquele nosso amigo que sempre pede um pedaço de calabresa, né? quatro de mussarela três de napolitana e um de calabresa vou levar para o forno agora ó pessoal ficou pronta agora é só embalar e mandar para o cliente agora eu vou fazer mais um pedido que saiu agora já saiu um outro ali no iFood mas como não é com o mesmo endereço, né? próximo daí eu vou fazer esse aqui primeiro aí o júri quando eu entregar eu faço o outro que é o tempo certinho dele voltar porque o outro é pertinho daqui daí é uma meia calabresa meia brócolis o bacon eu já preparei o brócolis está ali no fogo eu vou tirar ele já só vou abrir ela aqui rapidinho e aí eu vou lá pegar agora é meia noite e vinte mais ou menos está saindo o brócolis hoje a gente não ficou muito tempo parado não está saindo assim devagarinho mas está saindo a gente já saiu mais de dez hoje vou ali pegar o brócolis peguei o brócolis e vou continuar fazendo a pizza aqui agora tradicional mesmo esse cliente é novo eu não sei por onde que ele veio se ele veio por indicação ou pelo anúncio mas eu acho que foi pelo anúncio porque a gente conseguiu alguns clientes novos essa semana que o júrior fez um anúncio umas fotos lá ele postou e pagou para o facebook e acho que para o instagram não tenho certeza se foi só para o facebook ou se foi para o instagram também daí chegou alguns clientes novos já fazia um tempinho que não chegavam tantos chega um ou outro por indicação mas dessa vez eu acho que está chegando por causa do anúncio veio também uns amigos do júrior do jiu-jitsu que ele estava fazendo tem uns que pedem também que são do futebol tem uma amiga minha da academia que já pediu uma vez tem uma colega minha também que eu conheci uma prima minha ela pede de vez em quando ela só não tem pedido muito a última semana porque foi o casamento dela há pouco tempo daí casamento já viva a gente fica meio apertado porque é caro pra caramba mas ela sempre pede com a gente pegamos a canela agora também 150 gramas a outra pizza que saiu é pizza facinha de fazer uma a dois queijos com gordo de requinjão disse lá que a cliente já pediu duas vezes com a gente a do iFood essa aquela lá a dois queijos disse que o cliente já pediu duas vezes falou se eu não me engano então provavelmente o Júnior já sabe onde é que é que é geralmente ele que entrega isso vou colocar a cebolinha olha a cebola tá indo embora nosso cliente que gosta de bastante cebola tirando o mais o Alexandre dessa semana acho que ele não pediu vou levar pro forno e já mostro o resultado pra vocês enquanto a outra tá assando eu já vou abrindo a de dois queijos deixar ela do jeito pra fazer e aí Vamos lá. Vamos lá. E aí eu vou deixar ela aqui abertinha e daqui a pouco eu recheio e coloco pra assar. Tava ali terminando de assar o outro e daí o Júnior falou que pode sair junto. E aí eu vou fazer essa aqui também. E aí eu vou fazer essa aqui. E aí eu vou pegar 300 gramas de mussarela, essa aqui não vai dar. Vou ter que abrir mais um pacotinho, ó. Ó, peguei o pacotinho da mussarela que eu valei hoje também. Vou dar ela aqui no pote. E vou completar aqui até 300 gramas. Ó, você vê, essa mussarela tava meio fora da geladeira, né? Essa aqui eu tinha deixado a primeira, né? Que tava no pote. E aqui tá meio quente, né? Por causa do forno. Daí ela perde o volume. Quando você acaba de ralar a mussarela, ela tem muito mais volume do que ela que tá aqui agora. Daí vou colocar agora 200 gramas de capipira. Ó, certinho. Vou levar pro forno e já mostro pra você o resultado das duas pizzas. A primeira que saiu é de brócolis e já tá aqui, ó. Unir toda. Vou pegar aqui o bacon, 125 gramas, né, de bacon. O régano. Azeitona. Teve uma pizza aí que eu gravei, ela tava sem azeitona, mas depois eu abri ela. Daí eu vi que tava sem, eu não mandei sem não, hein, gente? Alinho frito. Tá pronto. Ó. Meia brócolis, meia calabresa. Ó, prontinha. Nossa, eu já cheguei. Ficou certinho na caixa. Perfeita. Orégano. Agora vou colocar a azeitona. Manda aí com o cabinho, vocês vão. Olha que linda. Prontinha pra levar pro cliente. Ó, pessoal. Mais um pedido que saiu agora no iFood. Vou aceitar aqui, né? É... Uma pizza grande, meia marguerita, meia jardineira, com catupilha original. E estão pedindo aqui pra não colocar parmesão na marguerita. E bora lá fazer. O Júnior saiu pra entrega, né, agora. Daí daqui uns 10 minutinhos eu começo a fazer, porque ele saiu com duas entregas, né? Daí não adianta eu fazer a pizza correndo aqui pra pizza ficar esperando. Então eu vou esperar um pouquinho, vou tirar a massa, vou deixar tudo prontinho. Pra depois eu só fazer a pizza, ele chegar e já sair com ar. Ó, pessoal. Saiu um pedido, aí depois saiu mais outro pedido no iFood. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Esse lombo aqui eu não esperei congelar pra cortar. Porque eu achei que não ia sair. Acabei esquecendo de congelar. Daí eu tive que cortar agora e eu fui fazer o teste, né? Não fica muito legal, não, se não congelar, ó. Não fica aquela fatia bonita. Fica bom? Fica bom. Vai ser coberto, né, com mussarela, então não tem problema. Mas ele fica meio comidinho, sabe? Fica esses farelinhos aqui, ó, no fundo. Não fica aquela fatia perfeita, igual quando deixa dar uma congelada. Mas eu vou usar do mesmo jeito. Daí agora eu vou fazer a meia marguerita, a meia jardineira e a marguerita sem parmesão, né? E com borda de catupiry original. O Júnior falou pra fazer os dois pedidos juntos, então eu vou fazer. As coisas pra fazer jardineira já estão nesses potinhos aí. Eu deixei separadinho pra mostrar pra vocês. 50 gramas de ervilha, 50 de cogumelo, 90 de palmito e meia lata de milho pra fazer meia pizza. Uai, cadê minha? Ah, pronto, uai. Vou pegar minha balança ali, já, ó. Peguei minha balancinha ali pra fazer a resalhinha da borda, né? Que eu vou colocar agora 150 gramas de catupiry. Catupiry. Certo. Certo. Eu apertei muito forte aqui, ela deu uma rasgadinha, mas aí eu pego e ajeito aqui e vejo, né, se não ficou aqui descoberto. Jogo um pouquinho de farinha, senão depois ela pode grudar na esteira e acabar furando. Tirar aqui o excesso da farinha. Tirar aqui o excesso da farinha. E agora mesmo, na margarita, o tomate e depois finaliza com o manjericão. Já precisei colocar mais molho aqui, porque senão não ia dar. Vou colocar todos os ingredientes agora. Da parte da jardineira, né? Espalhando bem. Paulito. Aí eu virei aqui, eu vou misturar aqui e vou jogar isso. Verde e amarelo, só faltou o anuzinho do Brasil. Uma pizza bem colorida. Daí agora eu cubro com 150 gramas de mussarela. E a outra parte, vou colocar 150 gramas também de mussarela. Espalhando bem aqui. E como vai ser sem parmesão, eu vou colocar mais um chorinho de mussarela, que é como se eu estivesse colocando o parmesão, né? E o bovinho aqui com as fatias de tomate. Vou colocar isso aqui no meio. E vou levar à forno. Daí já vou fazer os outros pedidos também. São duas pizzas e um refri. Um pedido pelo iFood, ó. Uma, dois queijos e uma no um. Simplesinho de fazer. Tem mais um pote ali com mussarela, então se essa aqui não dá, não tem problema, porque eu não vou precisar cortar agora. Aí é uma de cheddar, a dois queijos é de cheddar e a lomba de um queijinho. E aí é uma dezembro. E aqui é um pedido. E assim como eu acho que eu tô recebendo. E aí é uma dezembro. E aí é uma dezembro. quando saem dois pedidos assim eu pergunto pra ele se eu faço junto ou não mando uma mensagem no WhatsApp pra ele porque se for rota daí eu já faço os dois pedidos pra ele levar junto ai, olha o que acontece quando não fecha a borda direito é isso aqui, olha o que acontece o cheddar voa vai embora vou completar agora com 150 de papiri que é da promoção, né? se fosse menor, era 200 passou um pouquinho a pessoa ganhou brinde vou fazer a de lombo agora e ela é da promoção, né? daí normalmente coloca 360 gramas eu vou colocar 310 tem o meu forno? tem o Junior já chegou da outra entrega daí só falta essa aqui pra pra ficar pronta e sair junto com as outras a outra tá no forno ainda, né? você precisa daqui primeiro, então a daqui é de quem? a da Vila e Beto vou levar ela, então vai, então não sei lá vou ter corrido fazer essa você fala do mas só falta essa esse meu entregador ó, já pesei aqui a mussarela e também já pesei o lombo vou começar a fazer aqui como é da promoção é 250 gramas só de mussarela e 310 de lombo molho a quantidade normal separei as 8 fatias, né? pra fazer aquele jeitinho que eu gosto, né? a decoração e vou cobrir aqui o fundo da pizza como eu cortei ele daquele jeito sem congelar ele ficou um pouquinho mastigado, né? tem muita pizzaria que usa assim mesmo mas eu geralmente gosto de deixar a pizza mais bonitinha possível daí eu não tenho esse costume vou mexer um pouquinho pra colocar depois olhando assim parece que é pouco recheio, né? mas depois que fica pronto dá pra ver melhor e depois dá pra ver melhor e ficou assim agora vou levar para o forno e tá pronta e esse foi o quinto pedido hoje no iFood em gente geralmente a gente não tem muito pedido no iFood né é um ou outro mas hoje foi bom no iFood cinco pedidinhos e essa é a nossa pizza de lombinho da promoção e esse foi o resultado do pedido uma dois queijos e uma lombinho e é isso gente esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado graças a Deus o movimento foi bom hoje não tivemos nenhum problema nenhuma intercorrência nenhum pedido errado todos os pedidos chegaram certinhos e antes do prazo então isso é ótimo é queria agradecer a cada um de vocês que tá se inscrevendo no canal que tá deixando seu like comentando aí embaixo se você tiver alguma dúvida alguma sugestão não deixe de deixar aí nos comentários que a gente tá sempre olhando sempre respondendo para vocês segunda-feira tem live já tô deixando um aviso aqui para vocês né então fiquem atentos aí que às 18 provavelmente na segunda-feira estaremos em lá e é isso gente esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixa o seu like não não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e de ativar o sininho das notificações e é isso gente até o próximo vídeo tchau tchau